Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu tô aqui com os gatinhos, o Guga tá vindo. Tô aqui pra mostrar pra vocês a belezura que tá o limoeiro e a laranja. Gente, tá um perfume aqui, aonde eu tô, e ele tá forrado de flores, flor de limão. Muito cheiroso. Olha, tá até com abelhinha aqui, ó. E onde você olha, você vê florzinha e as florzinhas já estão transformando em limãozinho. Já dá pra ver já as bolinhas, olha, aonde cai aqui, ó. Tá vendo, ó? Aonde cai a florzinha já nasce a bolinha do limão. Aí eles vão crescendo, crescendo até colher. Mas olha como que tá. Tá carregado de flor, ó. Muito bonitinho, gente. E a laranja, a mesma coisa, ó. A flor da laranja, ela não é tão perfumada quanto o limão. Mas ela é bem parecida, ela é mais aberta, ó. E é o mesmo esquema. Cai a florzinha, já vem as bolinhas do limão. Ela tem um cheiro mais suave também. Não é tão forte quanto o do limão. Aí agora eu vou comprar um remédio à base de ferro e enxofre. Porque as folhas agora, elas vão perdendo nutriente. Por causa dela, que a força dela agora vai se concentrar tudo na fruta. Mas eu tô super contente, porque fazia tanto tempo que não dava flor, não dava fruto. Vivia doente. E agora já tá melhorando. Olha os limãozinhos, gente, ó. Onde você olha aqui, ó. Você vê limãozinho, ó. Não sei se vocês conseguem. Eu não tô enxergando a câmera aqui, porque o sol tá batendo. Mas tinha uns limãozinhos maiorzinhos. É que eu não tô achando. Mas daqui a alguns dias eu vou poder mostrar pra vocês. O crescimento dos limões e das laranjas. Muito bonitinho. Agora, esse outro aqui é laranja Bahia. Era pra ele estar grande também. Mas por causa dessas doenças, a nossa terra aqui é uma terra muito ácida. Pra as frutíferas, limão, laranja, ela fica muito suscetível à doença. Então, nós tivemos que podar ela. Mas agora ela tá vindo com brotinhos novos, ó. Tá se recuperando. Aí a jabuticaba. Depois a acerola tá com pulgão também. Por isso que eu vou comprar o remédio aqui. A base de zinco, de enxofre, né. Pra poder colocar. Senão, vai embora, gente. Aí definha mesmo. Mas essa aqui, ó, galera. Tudo aqui deitado. Tunico, milk, lola. É isso daqui que eu queria mostrar pra vocês. A belezura. Pena que o vídeo não tem cheirinho, né. Pra vocês sentirem que delícia que é esse cheiro de flor de limão. Então, é isso, galera. Fiquem com Deus. E até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Beijo no coração de vocês.